O olhar assustado, as mãos inquietas. Este rapaz, junto com a namorada, passaram por momentos de terror nas mãos de bandidos, no bairro de Seu Arco Verde, zona sudeste de Teresina. A gente saiu de casa, como todo dia, a gente toma sempre um caminho diferente para evitar um pouco esse tipo de risco. E quando a gente chegou lá, na casa dela, fiz aquela verificação de rotina. Olhei para um lado, olhei para o outro, a frente e para trás, não vi nenhum movimento. Então, entendi que era seguro para mim. Subi a calçada, em que eu subi a calçada, desliguei a moto, tranquei o guidom. Enquanto isso, a minha namorada já descia da moto e abria a grade. No instante em que ela foi abrir a segunda porta, eles apareceram de uma vez na esquina. Apareceram lá e já viu no sentido da gente. Aquilo eu imaginei, já é um assalto. A gente tentou correr para dentro da casa, ainda conseguimos entrar, mas o bandido foi rápido também. Ele pulou da moto e já empurrou a porta acompanhando a gente. Eu tentei segurar a porta, frente à mão dele, mas quando eu vi a arma, eu perdi a reação, perdi as pernas. Não teve jeito. Ele já entrou, apontou na arma para a gente. Um dos assaltantes ameaçava todo momento atirar nas vítimas. Chegou dizendo para a gente passar a chave, passa a chave, passa a chave. Isso aqui é um cano, isso aqui é uma pistola. Eu vou te dar um tiro, eu vou te estourar. Ele falando e aí eu comecei a tremer mais ainda, pedindo por favor para ele não levar. Pedi, pedi, mas acabou levando. Pediu outros objetos, a bolsa, celular, mas como naquele momento não tinha nada de valor, não pude entregar. E ainda bem que ele não fez nada pior do que esse assalto. Eram quantos? Eram dois. Ficavam um do lado de fora, na moto que eles chegaram, enquanto o outro fez a coisa toda lá dentro da casa. A namorada do rapaz sofre de problemas cardíacos e por isso passou mal durante a ação criminosa. O que passou pela tua cabeça na hora? Só a morte. Eu não fiquei com muito medo da questão de morte. Eu fiquei com medo mais do que a minha namorada estava sentindo. Ela estava ali passando mal, ela reagiu, sangrou ainda. Uma coisa que para mim feriu. Eu não consegui dormir à noite. Eu tentei dormir toda vez que eu piscava o olho. Era um sonho diferente com aquele vagabundo entrando. Aquela coisa toda, aquela cena, aquele revólver. Foi uma coisa feia. Eu acredito também que isso eu não desejo para ninguém. A moto levada pelos bandidos é esta, de cor preta. Placa OUC 1216. Qualquer informação, ligar para a polícia.